A casa que Renata Abravanel, filha caçula de Silvio Santos, vive com sua família vai te surpreender. Filha do maior comunicador da televisão brasileira, Silvio Santos, Renata Abravanel nasceu em 1985, em São Paulo. Formada nos Estados Unidos, Renata recusou por várias vezes trabalhar nas empresas do pai, por conta de achar que precisaria de experiência de fora. Só em 2020, após várias negociações com Silvio, Renata aceitou o pedido do pai e se tornou presidente do grupo Silvio Santos. Renata é casada com o empresário Caio Curado desde 2015, com quem tem dois filhos. Localizada em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, a casa que Renata vive com sua família tem cerca de 1.200 metros quadrados e dois andares, além de cinco quartos, quatro banheiros, cozinha, sala de visitas, academia, escritório, brinquedoteca para os filhos, piscina e uma linda área de lazer. A casa de Renata está avaliada atualmente em 4 milhões de reais.